O presidente da Câmara de Cascavel trouxe a público hoje o parecer da mesa diretora sobre o caso do vereador Damasceno Júnior, acusado por uma ex-assessora de ficar com parte do dinheiro do salário dela e de outros assessores. A diretoria entendeu que a conduta do vereador foi ilegal e deve ser punida. A mesa diretora concordou com o parecer da comissão de ética e incluiu a cassação do mandato do vereador Damasceno Júnior como uma possível punição. Diante das denúncias, das declarações, é muito grave, então há uma possibilidade sim de cassação. Eu não vou de maneira alguma ficar em cima do muro, eu não vou de maneira alguma passar a mão na cabeça ou dar o jeitinho brasileiro. Nós precisamos de avançar, respeitando as leis, o regimento interno, dando prazo para as defesas e aí assim nós colocaremos no plenário para votação e deliberação dos demais vereadores. A diretoria entende que a conduta do vereador foi ilegal e deve ser punida. Ocorre que o novo regimento, ele explita, ele parte os dois ritos, o rito da censura e o rito da cassação. Como houve essa alteração no meio do processo, então elegeu-se o rito mais brando para apuração porque sempre é mais benéfico ao acusado. Só que chegou um momento em que apurou-se os fatos que poderiam também ensejar numa cassação. E isso atinge o artigo 31 que pede que a mesa, em nome do presidente, se manifeste. Então o presidente pediu o parecer técnico e a apuração dos fatos implica em dizer que é possível sim ensejar uma cassação também como pena. O parecer da mesa diretora será encaminhado agora à comissão de ética que pode acatar ou não a proposta de penalidade. A comissão tem até semana que vem para apresentar o relatório final. E de acordo com a presidência da casa, a sessão extraordinária que debaterá o assunto deve acontecer em no máximo 15 dias. Semana que vem, se a comissão de ética me entregar, eu tenho até três sessões para marcar essa extraordinária. Mas garanto a vocês que se na semana que vem a gente conseguir concluir isso, né Mário? Na outra semana eu já devo estar marcando a sessão extraordinária, lá por quarta ou quinta-feira. Quanto mais rápido, melhor, para que nós possamos sair desse momento de dificuldade que nós estamos vivendo aqui na casa. Damasceno Júnior é acusado de ter se apropriado do salário de três assessoras de gabinete dele. O que segundo o regimento interno da Câmara, é considerado uma conduta infracional grave. Impliquem dizer que é possível sim ensejarem uma cassação também como pena. O parecer da mesa diretora será encaminhado agora à comissão de ética que pode acatar ou não a proposta de penalidade. A comissão tem até semana que vem para apresentar o relatório final. E de acordo com a presidência da casa, a sessão extraordinária que debaterá o assunto deve acontecer em no máximo 15 dias. Semana que vem, se a comissão de ética me entregar, eu tenho até três sessões para marcar essa extraordinária. Mas garanto a vocês que se na semana que vem a gente conseguir concluir isso, na outra semana eu já devo estar marcando a sessão extraordinária. Lá por quarta ou quinta-feira. Quanto mais rápido, melhor, para que nós possamos sair desse momento de dificuldade que nós estamos vivendo aqui na casa. Damasceno Júnior é acusado de ter se apropriado do salário de três assessoras de gabinete dele. O que segundo o regimento interno da Câmara, é considerado uma conduta infracional grave. O presidente da Câmara de Cascavel trouxe a público hoje o parecer da mesa diretora sobre o caso do vereador Damasceno Júnior. Acusado por uma ex-assessora de ficar com parte do dinheiro do salário dela e de outros assessores. A diretoria entendeu que a conduta do vereador foi ilegal e deve ser punida. A mesa diretora concordou com o parecer da comissão de ética e incluiu a cassação do mandato do vereador Damasceno Júnior como uma possível punição. Diante das denúncias, das declarações, é muito grave, então há uma possibilidade sim de cassação. Eu não vou de maneira alguma ficar em cima do muro, eu não vou de maneira alguma passar a mão na cabeça ou dar o jeitinho brasileiro. Nós precisamos de avançar, respeitando as leis, o regimento interno, dando prazo para as defesas e aí assim nós colocaremos no plenário para votação e deliberação dos demais vereadores. A diretoria entende que a conduta do vereador foi ilegal e deve ser punida. Ocorre que o novo regimento, ele explita, ele parte os dois ritos, o rito da censura e o rito da cassação. Como houve essa alteração no meio do processo, então elegeu-se o rito mais brando para apuração porque sempre é mais benéfico ao acusado. Só que chegou um momento em que apurou-se os fatos que poderiam também ensejar numa cassação. E isso atinge o artigo 31 que pede que a mesa, em nome do presidente, se manifeste. Então o presidente pediu o parecer técnico e a apuração dos fatos.